Bom galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra mandar aquele salve pra quem me pediu no perfil da Steam Muita gente pensa que eu só mando pra quem me pede na Steam Mas não, eu mando salve pros 25 primeiros A pedir no vídeo anterior, sempre no final do vídeo, beleza? Então vamos lá Salve pro D.I.D.R.H., pro Shaq154 Pro Black of Dragons, ele também mandou dar salve pro amigo dele, João Vitor Então, João Vitor, salve Salve pro João Carminati Pro Pão de Queijo, pro Luquel Pro Cur Rodas Painted Pro Expert BR, pro KNG Violent God Pro SK Fallen Pro Macho Alpha, pro MyNameZack Pro Death Back Pro All Guys Quero Roda Pintada E pro PJ Sports Gabriel, beleza? Esses eram os salves da Steam, fiquem com o vídeo Falou Fala galera aqui Quem fala vagabos Bom galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo de desafios Lembrando galera que a primeira parte desse vídeo foi gravada já faz alguns dias E a outra foi gravada hoje mesmo Porque era pra mim ter postado esse vídeo de desafios há alguns dias já Só que acabou que corrompeu uma outra parte do vídeo Eu peguei a parte que não corrompeu pra fazer Pra ganhar um pouco de tempo nessa parte, né? Enfim Espero que vocês gostem E se você tem algum desafio aí que eu não fiz ainda Coloquem nos comentários que eu vou tentar fazer no próximo vídeo, beleza? Então fiquem com o vídeo Valeu Falou O GodRL e o Oliveira me desafiaram a trocar a tecla W pelo S, S pelo W, A pelo D e D pelo A Então eu vou vir aqui nas opções de controle, vou mudar aqui o que ele falou Mudar o W pelo S, S pelo W, D pelo A e A pelo D Beleza, beleza? Ó, o cara é veterano, né? Nossa senhora Me dê a mão Calma Calma Muita calma nessas horas Muita calma nessas horas Ai Opa, ele errou Calma Muita calma Ah não Ah, para o carro Pra parar no W Eu apertando o S Calma, vem Ah Tentei Ih, mano É muito bugado isso Olha isso, olha isso Só tem que preparar o cérebro pra Pra ele adaptar os comandos Opa, ele errou Ah, tá, ele tirou, beleza Tá, calma Calma Para, para, carro Ah é no Ah, vamos Ó, agora dá pra fazer Beleza Ó, eu vou até mostrar aqui pra vocês Se alguém pensa que eu mudei alguma coisa Ó, vocês podem vir aqui no controle Que tá tudo ao contrário Ó, pra frente tá pra trás E aqui embaixo também Tá tudo mudado, beleza? Se você quiser ver direitinho Pode pausar aí Só pra, sei lá Se alguém duvida que eu Que eu mudei de novo Beleza Deu uma lagadinha básica Olha o ping Consegui Ó, é Eita, porra Achei que ele ficou off Ah não Calma Calma Que a gente Ah Ah, eu pulei pro lado errado Isso que buga muito a mente Eu pulei pra Pra esquerda Só que foi pra direita Beleza O cara Ele ficou off Um tempo E ele acabou quitando, né? Mas tudo certo O meu ping até ficou uma bosta Ó Ganhei um chapéu do tubarãozinho Carregou outra partida aqui Vamos lá O cara é master Agora fodeu Agora vou perder Pelo menos esse mapa bosta Aí pode colaborar um pouquinho Beleza Vamos lá Pô, vou falar que eu Que demorou pra achar partidinha E não sei porquê Os caras não gostam mais de casual Mano, tão fazendo mudança aqui Calma Esquerda Aqui, né? Ah, eu Pulei pro lado errado Agora se ele conseguir Ele faz Ah, beleza Ele não foi pro gol Ele vai tentar wall drag É isso mesmo? Não Nesse mapa Tu não vai conseguir nunca, meu amigo Ô, louco Ô, louco, Edu O que que foi isso? Deu uma lagadinha aqui Ó, vocês podem ver também Ó, que eu tô com as mesmas configs Quem pensar que eu mudei de novo, né? Quando tava Porque eu sempre corto Quando tá pra carregar a partida Senão não tem porquê, né? Deixar lá carregando Um poligot Beleza Ok, que off Vou pegar aqui o boost Muita calma nessa Bora Muita hora nessa cama Opa Não, tu... Ah E tá, calma Aí, agora sim Agora vamos Agora vamos Ih, ih Fodeu Ih, fodeu Beleza Tudo sob controle Beleza Aqui eu ganhei Opa, vim pra esquerda A direita Que é a esquerda, né? Opa Aqui é a esquerda Ah Ah, me buguei todo Porra, mano Vocês gostam de bugar minha cabeça Ah, olha isso Agora é gol Foi gol direto? É isso mesmo? Gol direto? Foi 2-0 pro Edu 88 Vamo lá que Vamo lá, mano Jogar com essa Jogar tudo invertido Buga tudo Mas Faz parte Troca Noops Noops Roda roxa Opa, ele não veio Ele ficou digitando Mas beleza, né? Beleza, ó Foi gol Até mandar um não valeu aqui, né? Porque ele tá querendo trocar Mas eu não quero Valeu Brawder Ah, mano Eu dei aqui Que eu ofereci Eu não consigo pular direito Beleza Vamo no boost Olha isso Cadê o cara? Tá aqui Tem que tá Opa Não dá Ah, beleza Ah, beleza Empatei 2x2 Vamo que vamo Vamo que vamo Vamo que vamo Ele botou um ponto de erogação Mas ele não viu que eu respondi ali, não? Ou ele tá querendo perguntar outra coisa? Sei lá, hein? No que você Beleza Já respondo o Edu aí O cara tá querendo fazer comércio aqui na partida Agora eu tô gravando O cara quer me fuder Ah, eu não vou pular, né? Porque eu não consigo Todo invertido aqui Não tem como Ah, olha isso Agora é o gol dele Foi? Não, não foi Foi Beleza 3x2 pra ele Ah, mano Ele ficou parado na kickoff Ele quer me trollar Ah, eu buguei Eu queria ir pra frente Fiquei parado Eu sou muito jegue Opa, ele errou aqui Aqui eu fiz Beleza 4x3 Vamo que vamo Ai, ai, ai Lado errado Nossa, driblei ele muito cagado Ah, olha isso Eu fico dando esses bugzinhos Eu quero ir pra frente Acabo freando Calma Fodeu Nossa Ele tá ali Agora dá pra fazer Muita calma Beleza Ele não tirou 4x4 Hum Vamo aqui Nossa Sim, você me mata Agora fodeu Ah, olha isso É disso que eu tô falando Isso aqui buga Quando o cara fica nervoso Isso aqui buga a mente Opa Tudo certo Vem boost Vem boost Esse mapa Uma bosta também Né Não sei se É Nossa, foi gol Caralho Acho que esse foi o melhor gol Que eu fiz Até agora Com esses Modo reverso Aqui Não sei o que eu vou fazer Ó Tomou Tomou Ah, ele tirou Ele tirou Agora ele vai vir Contra-ataque Ele tem que segurar Nossa, explodir ele Tira Beleza Solucindo Calma Freia Porra Eu quero frear Ele fica indo pra frente Maldito com o comando Vamos ver Ele tá off Não Não tá Não tá Ah, tu Tomou Calma Vira Ah, buguei Nossa, buguei muito Calma, calma, calma Calma Ó Ó, ele não tá aqui não Calma Para aqui Foi Que gol com estilo, mano 7x5 Agora nessa segunda Tenho que segurar um pouquinho, hein Ele ficou off Foi isso mesmo Ele vai quitar Ele tá editando Ou ele ficou off Ou ele vai quitar Uma dessas três opções Vamos lá Vai cagar Beleza O cara ficou puto Ele não viu que eu respondi, não O cara Nossa, mano Olha isso Tô dominando já Eu vou mandar aqui não O cara não entendeu Que eu tinha respondido Antes que não Será que ele Foi mal, mano Mas eu não posso trocar agora, não Porque Tô fazendo vídeo aí Ah, é verdade Ele quitou O Rei Arthur Gamer Me desafiou a jogar com controle Pra quem não sabe Eu tenho sem controle Tenho joystick aí de PS2 Mas eu nem uso Enfim Salve aí pro Rei Arthur Então vamos jogar de controle Vamos ver o que eu consigo fazer Com É, já sei que vai me dar mal Mas vamos lá Bom, já que Os caras tudo ficam quitando No casual Eu tentei jogar aqui Não vai dar Eu vou botar contra dois botes mesmo Não fair Vamos lá Vendo o que vai dar Essa bagaça Vamos aqui já Vamos lá Vamos que vamos Nossa Eu sou uma bosta Com controle Ah, olha isso Que estranho Ué Ele não dá pulo Ah, mano Nossa, tô muito bugado Eu giro a primeira vez Que eu tento jogar direito Com controle Foi gol já Não Calma Ah, olha isso Ah, mano Buguei Nossa O bot errou Nossa O bot foi muito ruim Calma Reboost Qual que é a câmera da bola Que eu nem sei Tá Calma Foda-se a câmera da bola Não preciso dela Eu posso conseguir chutar aqui direto E pegar a sobrinha Ah, mano Olha isso Não tem como O controle É impossível Ah, mano Olha Ele não dá jump pra frente Eu não entendi essa Eu vou pra frente do jump Ele dá uma bicicleta Agora fodeu Ah, olha isso Nossa, não foi gol Nossa O cara chegou lotado Fazendo gol Maldito jester Como é que pula o replay? Como é que Não Ah, foda-se Pulei no mouse mesmo Não pula no Não tem como pular no controle? É isso mesmo? É isso mesmo? Beleza Ah, saquei Tem que pular tipo Pra trás Ah Não tem como 1 contra 2 Não tem como É, não posso pular no kickoff Senão eu erro E foi gol Não Ah, obrigado Obrigado Calma Pegar o bucho aqui Buguei Ah, mano 3x0 Me fode mais, bote Beleza Ah, olha isso Como é que vocês conseguem Jogar com o controle Vou tirar Ah Opa, calma Tudo sepou Nossa, filho da mãe Que bote sujo, mano O cara chegou me estourando ali Nossa Calma Calma Foi Não Opa Rebote Eu tô falando Eu só fiz gol Pra ficar 7x1 Porque o jogo Porque é o poder do 7x1 Tô falando 7x1 tem uma maldição Que tem que acontecer Vamos lá Outra Já que aquela não deu muito certo, né Vamos lá Vamos lá Ah, errei Fudeu Tá Nossa, ele errou Vamos Vamos só fazer Aqui é só fazer Beleza 1x1 Ah, acho que tem errado Já é 15ª vez que tô gravando essa bagaça Agora eu tenho que ganhar Calma Da ré Nossa Que toque Que toque Nossa Chupa essa goleira Eu chupa essa Vamos lá 2x1 Ah, mano Eu sempre erro esse boost O segredo é não pular Senão eu faço uma merda Ah, o Watt nunca acertou um pulo desse na vida Nossa, defendi É Mais ou menos, né Porque Então, calma Ele vai vir por cima agora Ih, ele não vem Nossa, beleza Calma Dominar certinho agora Que eu posso fazer gol Nossa, que domínio Os bots não vem Então Calma Eu faço 3x1 Só manter esse placar Que eu ganho Ah, olha isso Olha isso Ah, fodeu O gol Nem Olha, não foi gol Ué Aquele bot errou, mano Que bot ruim Seu que tem ali Calma Vou pegar a push aqui E ajeitar E chutar Beleza 4x1 Vamos lá Controle Ai, ai Ah, fodeu Tá parado Nossa, o bot defendeu O bot defendeu Quero replay Hein, produção Eu quero replay Bateu 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 O taparão Opa Aqui eu tiro Opa Bate errou Bate errou Aqui eu toco por cima Gol Finalmente Vou ganhar Os dois Morte Pode vir Cronove Que eu tô pronto Tô zoando Tá, galera Isso é a ironia Opa 6 Não Não entrou Calma 6x1 O jogo virou Não é mesmo O jogo virou A primeira partida Que eu joguei Vocês me Esclacharam agora Depois de 30 vezes Aqui eu tô conseguindo Ganhar De vocês Agora que eu percebi Que tipo Mesmo eu com o controle Aparece Spacebar Ali no canto Ah, beleza Também Mesmo eu De controle Eu achei que ia aparecer X ali Pra pular o replay Mas aparece Spacebar Igual Ó, 6x2 Não tem problema 6 segundos Já era Agora é só vitória Finalmente ganhei Finalmente Ah, é só vitória É só vitória Bom, galera Tô aqui no final do vídeo Pra mandar aquele salve Pros 25 primeiros A pediram no vídeo anterior Então vamos lá Salve pro Abílio Jr Pro Kaique Moraes Pro Steam Gaming Pro ArtX Pro Breno Pereira Pro Renec Pro RoquitandoTV Pro J Gameplays Pro Rians Pro Menino das Quebradas Pro SpeedX Pro Levi Feroz Pro Digão Gameplay Pro Utilzinho Pro Power Dragon BRBR Pro Kawan Bonaretti Matielo Pro Ertes Pappes RTC Pappes Pro Jailson Suco de Laranja Pro Biel Gamer Pro Motoqueiro Fantasma PVP Pro Lipe Pro Gustavo Youtube Pro Junior Games Pro Media Will Games E pro Felipe Hashtag Ordinistro Esses eram os salves Do vídeo anterior Então é isso aí Valeu Falou Bom galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Passei vergonha agora Jogando com o controle Pelo amor de Deus Eu tenho um joystick Já faz bastante tempo Só que eu nunca realmente Quis jogar Rock T League Com o controle Mesmo sabendo que Acho que a maioria Joga de controle Mas eu sou mais acostumado Com o meu teclado Enfim Achei bem divertido Gravar esse jogo De controle Eu fiz poucos desafios Nesse vídeo Porque Eu não vou cortar muito Acho Porque Acho que a graça De jogar esse tipo De desafio É não cortar Senão Ficar meio sem noção Enfim Espero que vocês Tenham entendido isso Então é isso aí Se gostou Deixa aquele like Se inscreve Se você não é inscrito Se vemos no próximo vídeo Valeu E eu fui